É uma oportunidade de você jogar do lado de um profissional. E jogar golfe de um lado de um profissional é uma coisa super legal, porque o que ele faz, você pode adaptar para o seu jogo. Jogar junto com esses caras, do jeito que eles chamam de course management, que eles fazem, de onde eles põem a bola, por que eles querem fazer, às vezes atacam, às vezes não atacam, é uma oportunidade única. É glorioso para nós, e com isso a gente pode mostrar para os nossos golfistas, que estão aqui, a oportunidade de ver jogadores maravilhosos. É um evento grandioso para o Brasil inteiro. A equipe toda consegue manter esse campo em um nível altíssimo. Nos últimos dois dias eu só ouvi elogios ao campo. E o campo ficou em condições espetaculares. Os greens estão super rápidos. Sucesso, estamos super contentes com o resultado. Legenda Adriana Zanotto